Música Digue de Jundiaí prende quadrilha que roubava cargas em estradas vicinais da região. Ouvido hoje pela polícia, proprietário da clínica de recuperação de Sorocaba, que foi fechada depois de denúncias de maus tratos, ele deve responder em liberdade. Reforço no abastecimento de água finalmente chega em Itu e FEM realiza operação em táxis de Tatuí. Música Olá, boa noite. Uma sexta-feira de ataques contra caixas eletrônicos. Aproximadamente seis homens fortemente armados renderam vigias de um carro forte em Itu e roubaram todo o dinheiro que estava no veículo. O crime foi em um posto de combustíveis às margens da SP-79, que liga a cidade a Sorocaba. Segundo a polícia, o carro usado pelos bandidos na fuga foi encontrado em um bairro próximo ao local do crime. Durante a ação, ninguém ficou ferido. As imagens e o monitoramento devem ajudar a polícia na identificação dos suspeitos. E até agora ninguém foi preso. Esse é o segundo crime relacionado a bancos em Itu. Há quase 30 horas, bandidos tentaram explodir um caixa eletrônico no bairro Cidade Nova. O caixa fica dentro de um supermercado. E segundo a polícia, a dinamite falhou e os assaltantes fugiram sem levar nada. Outro caso grave de assalto foi em Cerquilho. Hoje, bandidos trocaram tiros com os vigias do fórum da cidade. Eles invadiram o local e explodiram os caixas eletrônicos. Os suspeitos levaram quase 30 mil reais. Na sequência, a polícia acredita que o mesmo grupo tem invadido uma agência bancária a 7 quilômetros dali. Eles teriam entrado pela janela do banheiro. Tentaram roubar o cofre, só que não conseguiram. A polícia investiga o caso. E a polícia de Jundiaí anunciou hoje a prisão de três homens que teriam praticado pelo menos seis roubos de carga na região. Para tentar enganar a polícia, eles usavam documentos falsificados e um caminhão clonado. A quadrilha é toda de São Paulo. Ela é formada por Sérgio Alves de Souza, de 23 anos, Alex Marques dos Santos, de 24, e Vitório Luciano Pessuti, de 39 anos. Juntos, eles teriam roubado nos últimos dois meses 500 mil reais em produtos alimentícios. Algumas abordagens eram feitas próximo ao destino final, outras vezes quando as vítimas, por um motivo ou outro, estavam estacionando o carro nas margens de rodovias, próximos a postos de combustíveis, ou então até em algumas paradas inapropriadas. A quadrilha praticava roubos, principalmente nas estradas vicinais de Jundiaí. Para conseguir efetuar os crimes sem chamar a atenção, eles misturavam atividades lícitas de entrega com roubos, usando um caminhão. Esse veículo teve a placa clonada de outra carreta. E foi a partir daí que a polícia chegou até os criminosos. Em vários momentos em que se consumavam os roubos, o caminhão original, pertencente a uma empresa, estava estacionado na sede desse estabelecimento. Monitorando essa placa, é que na segunda-feira nós conseguimos realizar a detenção desse... interceptar a trajetória desse caminhão e naquele momento eles estavam com esses três indivíduos no seu interior. Dos presos, Vitório chamou a atenção da polícia. Ele era procurado por diversos crimes, como sequestro, porte de arma e roubo. Quando foi capturado, usava documentos falsificados e se recusou a fornecer a verdadeira identidade. Através de uma tatuagem que ele tinha no corpo e também da qualificação da companheira, é que nós conseguimos obter a qualificação dele. E descobrimos que já há cerca de um ano ele já havia sido preso, se passando por também uma pessoa que não é a verdadeira qualificação dele. A polícia agora deve investigar as empresas que os bandidos forneciam serviço de forma legal. Nós vamos verificar se essas empresas com as quais eles tinham relacionamento comercial, se essas empresas não sabiam da qualidade e da ação que era desenvolvida, eventualmente essas empresas podem estar, de uma maneira ou de outra, ligadas a essas ações criminosas. As pessoas que presenciaram a agressão contra a mulher de São Roque no último sábado podem responder por falso testemunho. Depois de ouvir seis delas, a polícia apura a contradição nos depoimentos em relação às imagens que nós vemos. Fernanda Regina continua internada com traumatismo crâniano na UTI do Hospital Regional. O agressor Anderson Oliveira segue preso na cadeia de São Roque e deve responder por tentativa de homicídio. Segundo o suspeito, Fernanda teria ofendido ele e a irmã que não estava no local. A cotovelada seria apenas para afastar a vítima. Aproximadamente 30% dos funcionários do Fórum da Justiça do Trabalho em Sorocaba entraram em greve. De acordo com o sindicato da categoria, eles pedem por reajuste salarial que, segundo os trabalhadores, não é feito há oito anos. Nós entramos em contato com o Tribunal Regional do Trabalho de Campinas, que nos informou que não se posiciona sobre greves. A polícia ouviu hoje o proprietário da clínica de recuperação de Sorocaba fechada na segunda-feira, depois de denúncias de maus tratos. Ele deve responder em liberdade. Acompanhe a reportagem. Francisco Almeida, proprietário da clínica de recuperação, foi ouvido no quarto DP de Sorocaba. De acordo com o delegado responsável pelo inquérito, 11 vítimas afirmam que Francisco também é autor das agressões. Ele diz não ter envolvimento. Ele alega que a clínica mantinha um psicólogo e um médico psiquiatra que acompanhavam essas internações, essas custódias, verdadeiras custódias provisórias, onde os pacientes eram confinados num quarto previamente preparado para que o paciente pudesse responder a essa ação de recuperação da droga. Por enquanto, o suspeito responde em liberdade pelos crimes de lesão corporal, cárcere privado e formação de quadrilha. Mas a polícia não descarta decretar a prisão preventiva. Na próxima semana ainda, após a oitiva novamente do psicólogo e principalmente do médico psiquiatra que atendia os dependentes químicos, nós vamos decidir em conjunto com o Ministério Público pelo pedido de prisão preventiva do Francisco. A polícia pediu que o suspeito apresentasse documentos que comprovam que a clínica é legalizada e recebia periodicamente a visita da vigilância sanitária. O local faz parte de uma ONG mantida por igrejas evangélicas e funcionava há um ano em Sorocaba. Depois de denúncias de maus tratos feitas por um ex-interno ao Ministério Público, a clínica foi interditada na última segunda-feira. Quatro pessoas foram presas em flagrante. A polícia ouviu vítimas que apresentavam hematomas e, segundo elas, apanhavam dos funcionários. Itul passou a receber hoje um reforço de 2 milhões de litros de água por dia. É uma tentativa de amenizar os problemas da falta de água vividos pela população. O pátio da estação de tratamento do bairro Rancho Grande terá circulação de caminhões pipa até a volta das chuvas. Mesmo assim, o racionamento deve continuar. A água é trazida de fontes da região e vai direto para o reservatório. Cada caminhão transporta 30 mil litros. A ideia não é só aumentar o volume, mas também a pressão da água. Uma das principais reclamações dos moradores. Pressurizar a rede e atender todos os bairros por igual. O custo estimado é de 40 mil reais por dia, que serão bancados pela concessionária, sem aumento no valor das contas. Essa é mais uma medida que chegou junto às outras medidas tomadas em conjunto com a concessionária, a prefeitura, mas não vai haver o aumento da conta d'água para o crente nesse período, não. A água deve chegar nos bairros em dias alternados, como estava previsto no racionamento. Os ituanos reclamam que ficam vários dias sem água. A população espera que o reforço cumpra o objetivo. O certo é chegar a água mesmo, né? Porque é uma vergonha aqui no Itú. As autoridades aprendam a fazer as coisas corretas aqui para a cidade. Boa ajuda, entendeu? Mas a gente está precisando que faça alguma represa, alguma captação de água, algum reservatório, porque isso aí já vem de muito tempo atrás. A concessionária Águas de Itú anunciou um investimento de 30 milhões de reais em obras que devem melhorar o abastecimento na cidade, como, por exemplo, a captação dos ribeirões Mombassa e Paudalho e o desassoreamento de duas represas. Só que essas intervenções devem ficar a cargo de uma outra concessionária, Águas da República, que aguarda uma autorização do Conselho Administrativo de Defesa Econômica para começar a atuar no município. Esta semana, a Prefeitura anunciou a saída da Águas de Itú na prestação do serviço na cidade. A pergunta que eu insisto em fazer é por que só agora esse reforço no abastecimento de água? A Câmara dos Vereadores de Sorocaba recebeu a notificação do Tribunal de Justiça que pede a condenação do vereador Saulo do Afro Artes por uso de documentos falsificados da Siretran para a liberação de um documento veicular em 2007. De acordo com a assessoria de imprensa da Câmara, uma reunião entre o setor jurídico e a mesa diretora vai decidir sobre o afastamento do vereador do cargo. Pela condenação, ele pode perder os direitos políticos.